E olha, hoje a greve dos Correios em todo o país completa uma semana, viu? E os atrasos aí estão trazendo prejuízos para toda a população. Procon, agora o especialista do Procon que falou nessa reportagem, volta para conversar com a gente para falar, trazer orientações para nossos consumidores. Jéssica Tábuas. O atraso de correspondências e encomendas por conta da greve dos Correios realmente está prejudicando muita gente em toda a região e por esse motivo é importante sim ficar atento aos direitos. E por esse motivo aqui ao meu lado está o Rafael Pereira Lima, diretor do Procon de Aracatuba. Rafael, quais os reflexos que essa greve está trazendo para os consumidores? O reflexo dessa greve atinge diretamente a contratação de serviço. E o consumidor que contratou a empresa do Correio para que faz essa entrega, de uma encomenda ou de uma correspondência e ela não foi entregue, o consumidor tem direito ao ressarcimento ou abatimento do valor pago. Noutra ponta, o consumidor que adquiriu algum produto de uma empresa e essa empresa utiliza da empresa Correio para fazer a entrega e ela não foi feita, a empresa tem que disponibilizar um outro meio para fazer a entrega desse produto. Bom, e além desses direitos, nos casos de cobrança, o que o consumidor pode fazer? Com relação à cobrança, primeiro nós vamos analisar se o consumidor tem conhecimento dessa cobrança ou não. Se o consumidor tiver conhecimento dessa cobrança e o boleto ou a fatura não chegou na sua casa, isso não isenta ele do pagamento. Ele deve procurar a empresa para que a empresa disponibilize um outro meio para que ele faça o pagamento. De outro lado, caso ele receba uma cobrança, ele está apto a receber uma cobrança que ele não tem conhecimento, essa empresa de cobrança tem que efetuar a cobrança de uma outra maneira, a fim de que o consumidor não seja prejudicado com esse boleto vencido na sua residência. Bom, e no caso de alguma reclamação ou até mesmo para esclarecer algum tipo de dúvida, é só procurar o PROCON mais próximo, né? Exatamente, o consumidor pode procurar o PROCON mais próximo bem como utilizar as plataformas digitais, como o consumidor.gov que é um meio bem rápido e acessível para resolver esse tipo de problema. Tá certo, Rafael, obrigada pelas informações. De Arasatuba, Jéssica Tábuas. Então só reforçando, consumidor.gov.br, esse é o endereço que ele citou aí nessa participação. Bom, quem é da região, quer ir presencialmente, quer ir pessoalmente ali aos PROCONs? Arasatuba, PROCON fica ali na rua Oscar Rodrigues Alves, número 295, no centro da cidade. Em Prudente, rua Engenheiro, Alfredo Johan Limer, número 79, ali no Pacaembu. E o PROCON de Rio Preto fica na rua Silva Jardim, número 3122, na região central da cidade. E o PROCON de Rio Preto fica na rua Silva, número 39, ali no Hábacka, número 343, na região central da cidade.